Pois é gente, voltando aqui com mais uma informação, vários beneficiários estão relatando que estão recebendo a notificação sobre a chegada do cartão de débito da conta digital do Caixa Tem. Então esses beneficiários estão informando aqui através do print, foram notificados e aqui apresenta a informação. Seu cartão de débito Caixa Tem chegou, busque o seu cartão da conta Caixa Tem na agência tal, eu tapei aqui a numeração da agência, com ele você pode sacar seu benefício e fazer compras no débito. Busque o seu cartão, cadastre a senha e comece a usar. Temos aqui outro beneficiário também que recebeu a notificação e aqui mais um beneficiário também que recebeu a mensagem sobre esse cartão de débito. Lembrando pessoal, para verificar você deve abrir o aplicativo Caixa Tem e aqui vai conter a informação de onde você pode estar retirando o seu cartão. Vai aparecer a agência, o nome certinho da agência e você pode pegar em qualquer momento que já está disponível para você usar. Inclusive o desbloqueio também pode ser efetuado através do próprio aplicativo Caixa Tem, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscrevam no canal, até a próxima e fiquem com Deus!